Ô, Demorô, agora chegou aquele momento que todos que mandam foto ficam grudadinho aqui na tela. Todo mundo quer saber se vai aparecer, né? É, eu quero viver lá e tal. E agora é com você a nossa fidedigna. Ele gostou dessa palavra. É que eu gostei dessa palavra. O Zé, ó. Eu não errei outro dia. Não consegue. Ó, a gente já começa naquele clima de amor. Porque tem um fatão aí de um casal. Opa! Olha só. Olha, a Silvia e o Vladimir, de Araçatuba, só love, né? Silvia e Vladimir. É, Zé. A Silvia contou que os dois amam assistir o Bem na Hora. Que bom, muito obrigado. Se divertem, torcem pra mim no Piada Contra Piada. Amam os conselhos amorosos da fidedigna. Acho que eles não ouviram a piada de ontem, né? Aquela da... Ela que me mandou. A da perna, né? É, a Silvia sugeriu. Não, não, que foi uma piada. Olha, Silvia, que puxa saco. Excelente, excelente. Ô, Zé, quem resolveu dar uma passadinha aqui no Bem na Hora hoje foi a Eliane. Ah, Eliane? Eliane aí, ó. De glicério. Eu gostei do batom dela, hein? Tá toda, 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 bem produzida. A Eliane falou que é fã, nossa. Obrigado. Fã das histórias do Bem na Hora. Legal, né? Muito legal. Tem telespectadora de Andradina hoje. Andradina aqui na tela. Quem é? Olha só, a vovó Clarice com a neta dela, a Kaline. Elas estão sempre ligadinhas na gente também, na telinha do SBT, do Bem na Hora, em toda a programação. A gente adora mostrar a família, né? Isso é legal. O Zé, agora a gente vai pra Penápolis. Mostrar a Andresa e as filhas dela, ó. Eloá e Lorena. Eloá e Lorena. Andresa queria colocar foto de todo mundo, a família, mas não tinha uma foto com todo mundo. Ela pediu pra mandar um beijo pro Anderson, José Anderson, que é o marido dela. E pros sogros dela, o Pedro e a Dona Olga. Seu Pedro, que adora o programa também. Que bom. Muito obrigado, seu Pedro. Continue vendo a gente, hein? Isso mesmo. Continue vendo a gente. O que o pessoal tem que fazer pra aparecer aqui? Ah, isso é fácil. Você tem que mandar um zap pro número que tá aí na sua tela. Fala o seu nome. É importante. A sua cidade. E aí deixa o recadinho lá pra gente, tá? Manda um recado. Lembrando que você ainda pode mandar piadas. E o que mais? Você pode pedir conselhos. Deu tudo isso aqui no Bem na Hora. E sugestão de reportagem, né? Sugestão de reportagem. E tudo grátis. Tudo grátis. Paga nada. Paga nada.